Tu és a mulher mais linda Só nasci para te amar Passo o dia inteiro pensando E no meu pensar vou-te amando Miragens para mim tão reais E à noite ao olhar eu vejo Tua boca acender um beijo Te amo cada vez mais Quanto mais amor houver Mais amor terei para dar A ti, ó minha mulher E viver a vida a amar Vou-te amando pouco a pouco Cada vez um pouco mais Eu te amo como louco E o mar nunca é demais Quanto mais amor houver Quanto mais amor houver Mais amor terei para dar A ti, ó minha mulher E viver a vida a amar Vou-te amando pouco a pouco Cada vez um pouco mais Eu te amo como louco E o mar nunca é demais E à noite ao olhar eu vejo Tua boca acender um beijo Te amo cada vez mais Tu és a mulher mais linda Um amor à primeira vista Magia do meu sonhar Quando ausente de ti eu choro És aquela que eu mais adoro Só nasci para te amar Passo o dia inteiro pensando E no meu pensar vou-te amando Miragens para mim tão reais E à noite ao olhar eu vejo Tua boca acender um beijo Te amo cada vez mais Quanto mais amor houver Quanto mais amor houver Mais amor terei para dar A ti, ó minha mulher E viver a vida a amar Vou-te amando pouco a pouco Cada vez um pouco mais Eu te amo como louco E o mar nunca é demais E o mar nunca é demais Quanto mais amor houver Quanto mais amor houver Quanto mais amor houver Mais amor terei para dar A ti, ó minha mulher E viver a vida a amar Vou-te amando pouco a pouco Vou-te amando pouco a pouco Cada vez um pouco mais Eu te amo como louco E o mar nunca é demais E à noite ao olhar eu vejo Tua boca acender um beijo E amo cada vez mais Tua boca acender um beijo Tua boca acender um beijo Tua boca acender um beijo E a noite ao olhar eu vejo 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 E a noite ao olhar eu vejo